Oi meus amores, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer uma saia godê para roupinha pet, tá? Esse aqui é o molde de uma saia normal, aqui seria a dobra de tecido, a cintura e a beirada aqui arredondada, tá? Antes disso, gostaria de dizer que quem não é inscrito no canal, se inscreve aí para você não perder nenhuma aula. E deixa seu like, tá bom? Que é muito importante para o crescimento do canal. Então vamos lá, para fazer uma saia godê, você vai precisar de um molde, só para a gente se basear no comprimento de uma saia, que eu quero fazer uma saia desse mesmo tamanho, só que godê, né? E uma régua, olha, essa aqui é a minha régua de roupinha pet que eu uso. Se você não tem uma régua dessa, eu fiz até ela num papel craft grosso. Se você não tem uma régua aí e quiser, você só comenta, deixa nos seus comentários aqui, que eu vou fazer um PDF e deixar para você baixar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou marcar primeiro o comprimento da saia. A saia vai ser esse aqui, o comprimento dela, tá? Então eu estou fazendo a saia dobrada. Eu marquei aqui. O comprimento da minha saia. Então tá aqui, né? O comprimento da minha saia. Agora, como a saia vai ser godê, ela não pode ser cortada reta assim não. Tem que ser cortada em curva, ok? Então eu pego aqui a minha régua. Aqui eu vou medir o comprimento. Eu posso medir tanto assim direto, ou eu posso medir com a fita métrica, né? Você pode medir com a fita métrica. Ver quanto aqui vai dar. Por exemplo, aqui a dobra deu 26. Essa é uma saia P. Então eu venho aqui, meço 26. Vejo se tá tudo certo. Vou bem aqui. Então eu já fiz a parte da cintura. Agora vamos fazer, finalizar a saia. Eu já sei que o comprimento é aqui, né? Eu uso a minha régua. E faço a marcação. Desse jeitinho. Eu pego a mesma régua e faço a marcação. E agora eu só venho inteiro aqui. Aqui. E eu não trouxe essa costura com essa. Aqui eu dou uma organizada aqui, né? Tá? Já tenho aqui a borda do tecido. Aqui a cintura. E eu já tenho a minha saia gold. O resultado aqui é uma saia reta. Eu fiz uma saia gold. Aqui aberta vai ficar assim. Cortei na dobra do tecido, né? A aberta vai ficar assim. Aí quando eu costurar... Quando eu costurar a sainha... A roupinha vai ficar... Dando essas corvinhas. Ok? Espero que vocês tenham gostado disso. Como é bem fácil, bem prático fazer... Uma saia gold. Se gostou, deixa seu joinha. Até o próximo vídeo, tá? Beijinhos e tchau. Tchau.